Música Nós estamos aqui com o Eron Vas Matos e nós gostaríamos de saber um pouco da trajetória dele, né? É desde a infância, onde ele nasceu, né? Fala um pouco dos olhos d'água, né? Eron Vas Matos é alguém que teve a tátiva, digamos assim, eu penso assim, de haver nascido no interior do município de Bagé, nesses campos maravilhosos da nossa região fronteriça. E é de lá que eu venho e isto eu considero um dos fatores mais significativos na minha vida porque isso proporcionou com que eu tivesse a oportunidade de me contextualizar com a natureza, com o ambiente natural e indubitavelmente aprender muito com isso. Claro Eu penso que a natureza é a maior escola para o homem. É E além de que a gente, no campo, a gente vive entre vidas, né? Claro O homem no campo é apenas mais um elemento naquele lugar. Ele não pode, não deve se considerar o elemento. Sim Não, ele é mais um naquele meio, então a necessidade dele contextualizar-se e respeitar todos os seus semelhantes. Claro E o senhor nasceu lá mesmo, nos olhos d'água? Sim É, partejado, a parteira que atendeu a minha mãe chamava-se a Tia Nica, que me escapou primeiro o nome dela agora, ela era Oliveira. E era de lá mesmo? De lá mesmo, daquela região. Então, a gente percebe na qualidade, né? Sim Que muitas pessoas dizem assim, ah não, eu nasci no campo, mas não é. É Não é. Tem alguma ligação com alguém do campo e, mas enfim, cada um, eu tenho muita satisfação em dizer isso, porque é absolutamente verdadeiro. Sim, claro. E aí depois, com quantos anos o senhor veio, no caso, para a cidade? Eu vim para a cidade com 17 anos. Ah, tá. Mas eu jamais abandonei o campo, jamais, jamais, sempre, sempre, sempre presente, porque eu vim para adquirir um pouco de conhecimento, para estudar e coisa, enfim. Sim. Fiz o meu primário na escola rural da Encruzilhada, uma escola estadual excelente, por sinal. Sim. E, de lá eu saí para fazer o temido, e muito comentado até hoje, a admissão ao ginásio. Ah, tá. No colégio estadual, onde fui laureado como primeiro lugar. Aham. Depois, segui estudando, quando eu cheguei aqui, já me inseri na música, até com colegas, lá do colégio estadual, que haviam formado um grupo musical, e eu já me inseri ali, e eu fui um bom músico de acordeon. E no caso, o acordeon, é autodidata, no caso? Sim, sim, autodidata. É? Autodidata. Ah. Violão também. É? É, também. E, e... Ah, eu acho que é defeito de fabricação, né? É. Porque eu aprendi a dirigir sozinho, aprendi a nadar sozinho, aprendi a tocar acordeon sozinho, aprendi a tocar violão sozinho. Sim. Tanto essas coisas assim, né? Que coisa boa, né? E o que o senhor lembra, assim, dessa época, da sua infância, Bajé? O senhor acha que mudou muito assim, né? Ou... Olha, mudou. É. E como mudou? E como mudou? Porque, evidentemente, né, que isso é normal em todos os lugares, nos núcleos populacionais, haveria as transformações. Isso. Mas o nosso caso me ficou marcado, assim, as pessoas daquela época, que naqueles bolichos de campanha, ou vendas de campanha, que eram os grandes centros sociais da campanha, onde no final de semana, convergia gente de toda a região, assim, patrões, peões, empregados, parentes, amigos. E embora, naqueles tempos, a atividade no campo fosse extremamente árdua, de muito trabalho mesmo, mas me ficou na memória, assim, as pessoas eram muito mais alegres. É, é, né? Muito mais alegres. Elas dispunham de tempo para todas as coisas que desejavam. Aqui na cidade, bom, fundamentalmente, as pessoas oriundas do campo chegavam aqui na cidade, vinham morar aqui por N razões, né? E dormiam à noite, no verão, com as janelas abertas, as portas abertas. Ah, coisa boa, né? Tinha o hábito de tomar mate à tardinha na frente da casa. Aham. É, assim, com absoluta... Tranquilidade, né? Aquela coisa... Tranquilidade total e absoluta, e sem receio de nada. Pois é. Ninguém mexia em nada, ninguém roubava nada, não. Então, eu penso que, aquele tempo era bem melhor, isso aqui, para o modus vivendi das pessoas. Sim. Eu entendo, assim, convictamente. Claro, claro. E a... e com relação à Semana Crioula, o que o senhor queria dizer? Bom, Semana Crioula foi algo marcante de todos aqueles que participaram dela. Sim. A Semana Crioula foi uma festa muito maior do que a maioria das pessoas imaginam. Ela se projetou para o mundo. A Semana Crioula foi conhecida no mundo, sem exagero, nessa expressão. E eu, como venho de longe, eu tive a oportunidade de ajudar a criar a Semana Crioula e dela participar em diversas comissões, fundamentalmente na área artística. Ah, o senhor participava aqui na... Sim, sim. Até aqui, nessa relação de prêmios, tem... Nas duas primeiras, eu fui em primeiro lugar no concurso de gaita piano. Ah, coisa boa. E, bom, a Semana Crioula era uma festa, assim, singular. Não se conhecia em lugar nenhum uma festa tão original, tão típica. Sim. E, exatamente, ela nunca foi uma festa, assim, de dar grandes prêmios, o que chamassem de... Não, não. Ela era uma festa com participantes, assim, muito originais, muito típicos. E, graças a isso aí, que ela se projetou. Sim. Porque havia um respeito das pessoas cultoras do... 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 Do gaúcho verdadeiro, que aquilo era uma obrigação todos os anos virem participar. Sim. Gente do Paraguai, da Bolívia, do... Da Argentina, do Uruguai, do Rio Grande do Brasil inteiro, tá? Sim. Infelizmente, eu hoje creio que seria melhor até que ela terminasse para que ficassem aquela memória dos tempos velhos. As boas recordações, né? É. É. Que mudou bastante, né? Mudou muito. Mudou. As coisas mudaram. É tudo muito caro. Desculpa. E não é possível mais realizar essa festa com aquela originalidade que possuía. Sim. Não tem mais. É outro momento, é outro tempo. Claro, é. Mudou bastante, né? E com relação ao processo da criação das suas canções, né? No caso, assim, o senhor prefere, assim, criar quando o senhor está sozinho, numa roda de conversa, como é que é, como é que surge, né? Essa é, talvez, uma das perguntas mais difíceis que eu fiz de responder. As coisas que a gente cria, que eu crio, eu não sou, por exemplo, assim, o que eu chamo de fabricação. Sim. Pega, dá, me empreendedor. Da Jé, da semana passada, vou escrever sobre Jé. Aham. Jamais fiz isso. Jamais fiz isso. A canção, o verso, nasce, quase que invariavelmente, de um momento sensível que a gente passou. Sim. Ouvir uma criança aí, com uma situação difícil, paupérrima, comendo um lixo, por exemplo, é só um exemplo disso que eu estou dando, né? Claro, é isso. E que sensibiliza a gente, aquilo fica no âmago da gente, no intrínseco da alma. Aquilo fica, e lá um dia, quando a gente menos espera, não tem hora, não tem lugar, não tem aquilo, o broto. O broto. Vem, vem. E o aspecto que eu acho interessantíssimo nisso, é que se a gente não anota aquela imagem de composição que vem naquele momento, não, amanhã eu vou, amanhã eu escrevo e fica com aquilo na cabeça, não, não, não existe isso. Nunca mais voltará. Nunca mais, nunca, não volta mais. É, né? E é comum com todos. Eu tenho muito contato com o pessoal da música do Grande do Sul e isso é um fenômeno que atinge a todos. Sim. se a gente não registra no momento, depois se perde, são únicos, né? São, são. São momentos únicos, né? São, são, são. No caso. É como se fosse uma luz, assim, né? Com aquela. E a gente precisa estar com um espírito muito leve para escrever. Precisa elevar-se para poder registrar da maneira que a gente gosta de fazer. Claro. Que eu gosto, falando, domino, provavelmente, né? Porque tem muita gente que gosta de, enxerga qualquer coisa aí, uma janela velha, como que era ali, e já escreve, não, 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 eu não sou assim. Aham, então o senhor escreve, na verdade, o que o senhor vivencia, mais ou menos isso aí, não é, porque tem pessoas também assim, ah, imagina uma coisa e já, né, o senhor não, o senhor vivencia, é a sua realidade, na verdade. É, são, eu diria assim, são momentos vividos. Sim. Momentos de intensidade emocional. Aham. Intensidade emocional. Alguma coisa que marcou, que ficou assim, ou positivo ou negativo. Infelizmente, nos dias atuais, nós temos muito mais para o lado negativo com o que se vê acontecer diariamente aí, do que para o lado positivo. E com relação ao homem do campo, como é que o senhor vê hoje, no caso? O senhor acha que mudou muito naquela época ou ele continua mantendo aquelas raízes, né? Bom, naquela época, existem raríssimos ainda homens daquela estilpe. Sim. E hoje já, com mais de 80 anos, 90 anos e... Porque a transformação foi tão rápida que a gente mal percebeu, assim, quando viu que o pai, que parou para pensar, já havia desaparecido. Aqueles valores, aquela maneira dos pais criarem os seus filhos, de educarem, sabe? E aquilo que eu falava antes, embora o trabalho muitíssimo duro, um trabalho que daria, assim, para ser minha escrava, porque tudo não havia tecnologia, não havia água encanada, não havia luz, não. Mas as pessoas eram mais tranquilas, mas... E o ambiente, né? Sim. O que o nosso ambiente está sendo devastado, sobre o meu conceito. Claro. É. É, assim, uma coisa gigantesca e... Penso eu que não há mais como recuperar. Então, eu que sou muito conservador, e como eu falei no início, muito admirador da natureza, eu não... Eu não pretendo sair mais para lugares, assim, que deturparam totalmente a paisagem. Sim. Exemplo que eu dou, a Pampa. Que muita gente diz o Pampa, né? É. Eu sigo a nomenclatura dos argentinos, né? Que onde existe realmente a Pampa é na Argentina. Sim. E eles chamam a Pampa. Como é que é ser um homem no campo, vivendo na cidade? O senhor consegue manter ainda toda aquela tradição, né? Essas coisas, assim, o... O campo, como eu falei lá no início, é um lugar, assim... É... Sagrado. Sim. Para mim é sagrado. Em função de todos os elementos que o cercam e pelos ensinamentos que nos proporcionam. Sim. Por exemplo, eu até hoje ainda mantenho, desde guri, o hábito da madrugada. É... Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu não me perdoo não assistir, que é as auroras. São as auroras. Ah... Não existe duas auroras iguais. Uhum. Cada aurora é uma aurora. E se a gente perder... Não observar uma, ou duas, ou seja lá quantas for, jamais terá oportunidade de vê-la novamente. Uhum. E eu considero que isso, desde que a gente consiga refletir sobre isso, sobre o contexto geral da vida, isso é muito positivo, muito lindo, porque a gente acaba entendendo muitas coisas, que até então seriam incógnitas, que a gente jamais conseguiria descobrir. E acrescenta muito, para a maneira da gente pensar, da gente agir, da gente ser mais compreensivo, mais fraterno, mais... Sabe? Sim. Eu penso que, assim como, claro, como o ocaso, o pôr do sol, o pôr do sol está dizendo que está morrendo um dia, mas em seguida, daqui a algumas horas, volta esse dia renascendo. Uhum. E eu penso que isso são coisas muito significativas, assim. E, claro, da nossa zona, da nossa região, esse horizonte imenso, assim, que se perde, isso dá uma sensação de liberdade. De verdade, né? E o senhor consegue manter ainda aquelas coisas ainda lá do campo, no caso, é levantar cedo, como o senhor disse, né? Sim. O chimarrão, o fogo de chão. Mas sim, sim. Churrasco, tudo isso aí, o senhor... Sempre, sempre, sempre. Praça do senhor. Jamais abri mão dessas coisas, né? Uhum. Então, eu hoje estou, já de muitos anos aqui, radicado aqui na cidade, mas nunca perdi o vínculo. Sim. E, óbvio, né? Que eu estou aqui por circunstância. Claro. Eu gostaria de estar lá, mas, enfim, nem tudo aquilo que a gente almeja e sonha é possível realizar, né? Sim, claro, isso. Havia uma diferença, como é natural isso, de um pequeno estabelecimento rural e um grande estabelecimento rural, ou seja, de uma chácara para uma estância. Mas vamos começar, por exemplo, na chácara, era levantado de madrugada, no nosso caso, lá com o meu pai, em torno de duas e meia da manhã, para tirar leite, para limpar os galpões, para dar forragem para os animais, e depois de... e junto com tudo isso, trabalho, 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 tudo feito a boi, né? Se plantava, se lavrava, se plantava, se colhia, tudo com boi. Por isso que eu fiz questão de colocar várias fotos de carreta no meu livro de saída, recém, que aquele é um memorial de todas as coisas, como se processava. Agora, na estância, por exemplo, já era um estabelecimento com maior... com uma economia bem melhor, então, evidentemente, que havia um número maior de peões, né? De empregados, onde havia o caseiro, que esse caseiro era quem recolhia os cavalos na madrugada para os campeiros em Ciriárem, era o caseiro que carneava, era o caseiro que varria os galpões e os terreiros, essas coisas assim, uma pessoa só para atender esse tipo de atividade. E os outros, os demais, quase a totalidade, cuidando do campo, ou seja, dos animais do campo. Eu fui escrever os meus primeiros versos, quando eu morava em Porto Alegre, numa época, estudava lá, ali na rua Garibaldi, Cidade Baixa, que, na pensão que eu parava, chegaram quatro senhores de Minas Gerais, que vieram fazer um curso na CE, no Rio Grande do Sul. E eram umas pessoas muito simpáticas, muito comunicativas, então, a gente conversava todos os dias de noite, quando todos voltavam. E cada dia que passava, que eles saíam pela cidade, conheciam uma coisa, outra coisa, eles se encantavam mais e mais e mais e mais pelo Rio Grande do Sul. Encantado, apaixonado, apaixonado. E nos finais de semana, eles descobriram um centro de tradições por lá e foram lá. Bom, aí então, eles acharam que aquilo era uma coisa enviada dos céus. E foi aí que eu pensando, né, não tinha ninguém ali, que eu pensando, como, né, brindar a eles com alguma coisa daqui. Então, aí foram os meus primeiros versos. Eu me atrevi a escrever uns versos e entregar para eles, que eles ficaram imensamente felizes. Foi assim. Meus primeiros versos, certamente, muito ruins, né, deveria ser. Então, é... Depois isso seguiu, né, por cobrança dos amigos. Um pede uma coisa, outro pede outra. Quando tu escrever alguma coisa, me dá que eu vou musicar, eu vou mandar para cá, para lá. Então, assim, foi continuando, né. Hoje já são como está aqui, né. Passei muitas gravações, né. Muitas, muitas gravações. E assim vai, né, a vida. Assim vai a vida. É... São muitas oportunidades e esse meio me proporcionou... Porque nessa época que eu morei em Porto Alegre... Foi mais ou menos que época que eu condizamos na Rússia? Início da década de 70. É? É. Esse foi um momento, assim, profundamente marcante para mim, porque eu conheci os maiores expoentes da arte verdadeira do Rio Grande do Sul e me tornei amigo deles. Por exemplo, Jaime Caetano Brau, Guilherme Fagundes, Paulo Fagundes, José Cláudio Machado. Enfim, todas as grandes expressões da arte verdadeira do Rio Grande do Sul eu conheci naquela oportunidade. E me fiz amigo, amigo, até, como há poucos dias ainda eu falei com o Guilherme Fagundes, que é um monge, né, uma pessoa de um nível espiritual e intelectual imenso, né? Isso eu considero ter tido essa oportunidade de estar como nós estamos aqui, né? Claro. Conversando com essas pessoas, tomando mate. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Sim. E que eu, a rigor, eu não procurei, eu não... Isso aconteceu. Aconteceu. E aí, depois eu fui escrevendo coisas e compondo e... E chegou, naturalmente, aos ouvidos deles e... E se tornaram eles, confessavam espontaneamente que eram muito meus fãs, né? Sim. Até eu tenho livros e discos, aí que eles me mandaram. Imagina um Jaime Caetano Brau, que é uma pessoa nível de mundo, e colocar nos autógrafos dele para mim como admirador, meu, por favor, né? São coisas assim que isso eu não acredito muito, eu não chego muito a... Até porque eu sou muito... não sou de autoprojeção, de... não, né? E tem os novos, né? Os novos artistas, né? Eles têm com o senhor como referência, né? Sim. E procuram, né? No caso... Muitíssimo, muitíssimo. O Marenco, que já não é tão novinho assim, né? Sim. Falamos quantos anos que começou. É até meu afiliado de casamento, né? Ele me chama de pai. É. O Lisandro também é outro, Guilherme Colares, e... É muita gente, muita gente, graças a Deus. E agora, neste... nesta sexta-feira, ele esteve aqui... Um músico maravilhoso, Ricardo Comaceto. Hum... E... Então... Para imensa honra minha, é... A todo momento, assim, quando ao menos espera, chega um quatro, cinco, seis, aí que... Outras pessoas, hein, que fica difícil da gente entender, né? Para mim... Sim. Vem de outros estados apenas para me conhecerem. Eu sempre brinco, né? Não, tomara que você não tenha se assustado de mim, né? Mas... Me conhecer, né? Mas... Mas... Faz parte. Claro. O senhor acha que, eu sempre fico pensando, né, os artistas, as pessoas que conseguem expor verdadeiramente quem são, né? E essa essência que o senhor consegue trazer, o sentimento que traz, eu acho que isso que move as pessoas, né? É. À sua volta. Porque, na gente, num mundo que as pessoas fingem ainda ser o que não são, ou para agradar os outros, a gente ser quem a gente é, eu acho que exatamente... Ah, sim, eu sou absolutamente autêntico, eu não... Que é um ponto de referência, né? E sempre falo para eles que isso é do meu eu, eu sou assim por natureza. Eu sempre que me manifesto, em alguma situação, é sempre no sentido de ajudar. Eu posso até me equivocar, é lógico, porque eu sou humano, né? Não existe um humano perfeito, mas... A minha intenção sempre, sempre é de contribuir, de ajudar, de mostrar caminhos, os melhores caminhos, digamos assim. E eles gostam muito disso, quando eles vão gravar, eles vêm para cá, para mim, ajudar, escolher repertório, para mim. E eu sempre digo para eles, olha... Porque, assim como eu estou elogiando, eu estou puxando a orelha também, né? Eu falava das artes, todas as ramificações da arte são maravilhosas. Para mim, são. Porém, a música é a mais alta expressão da alma humana. Essa é um... Tanto que... Ela se torna facilmente linguagem universal entre os povos, né? Sim. Se nós conhecermos aqui, neste momento, uma bela música, ela vai ser bela em qualquer lugar do mundo. Não interessa o povo que é, a língua que tem, os costumes que tem, uma melodia encantadora, assim, mariosa, né? Com aquele enlevo todo. Isso é grandioso, né? É maravilhoso. Só costuma fotografar também. Sim, muito. 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 É claro que eu sempre tive muitas restrições, assim, no que concerne um bom equipamento. Eu sempre vivi com recursos financeiros bastante restritos, então, eu conseguia, era, comprar umas maquinazinhas, que na época todo mundo chamava Kodak. Qualquer marca dele, ele chamava um Kodak, porque foi a mais famosa, né? É, isso. Então, todo mundo chamava, ah, tu tem Kodak? Ah, eu tenho Kodak. Mas, mesmo assim, pelo menos eu consegui registrar muitas coisas, muitas mesmo, no momento certo. Que hoje não existem mais para serem fotografadas. e isso, de certa forma, assim, me satisfaz, porque é um testemunho, né? Uma memória que a foto congelou. E está ali, tá? Mas, como tem aí, aquela foto lá, é dele. Bom, essa aqui é de 1898, né? Mas, e o senhor guarda, assim, no papel? O senhor já usa um pouco da tecnologia? Tipo, no pendrive, ou alguma coisa assim, você usa também? Ah, sim, eu uso muito. No meu computador, tem em torno de 38 mil imagens. Imagina. Mas, é tudo do campo. Sim. Tudo da natureza. Que é o que o senhor gosta mesmo de fotografar. Ah, sim, sim. Porque eu comecei a observar, assim, de... É muito difícil fotografar pessoas, né? Tem um grupo, aí, vamos tirar uma foto aqui, tá? Já aparece um com uma bobagem lá com o outro, não sei. Ah, mas, pelo menos, eu gosto das coisas naturais, assim, sabe? Espontâneas, assim, que... Sim. Então, eu nunca fui, nunca me acertei muito em fotografar pessoas. Alguns, claro, fotografei muita gente, mas em momentos especiais, assim, sabe? Sem ter essa... Essa preparação toda de exibicionismo, né? Não, não... Ah, por exemplo, como tem ali, que eu me lembro agora, uns esquiladores trabalhando, né? Eles não estão nem aí, nem enxergaram se eu tinha máquina fotográfica ou não, né? Então, ali, fazendo o serviço, deveriam... Não vai? Registrando. E aí, nos finais de semana, o senhor ainda vai pra fora, de vez em quando? Sim, sim. E registra esses momentos, consegue ir a registrar uma coisa? Não, hoje eu não tô carregando... Hoje eu até tenho uma máquina boa, digital... Sim. Mas eu não encontro mais nada pra registrar. É. As coisas que eu enxergo hoje, que eu vejo, não me servem mais. É, lá fora o senhor acha que ainda... Aliás, mudou muita coisa, então, da época, o senhor? Tudo. Mudou? Meu Deus do céu. Foram capazes até de deturpar... A indumentária do homem rural, não tem mais, é outra coisa hoje em dia. E essas festas que fazem aí, até com uma denominação absolutamente errada, é um desserviço ao que nós já tivemos de cultura. Olha, nós tivemos um... Bah, o gaúcho tem uma cultura de uma densidade, de uma grandiosidade maravilhosa. E o gaúcho terminou? E são raríssimas as pessoas que têm consciência de quem foi o gaúcho. As pessoas não... Eu até hoje estava pensando em uma coisa que me indigna muito, né? Sempre me incomodou muito. São os modismos, né? Eu, quando morei em Porto Alegre, né? E depois andei por São Paulo, Brasília, Rio, por aí, né? Sempre me chamou a atenção que as pessoas me encontravam assim. E tudo, onde é que é? Eu sou de Bagé. Bah, que bonita! Eu gosto muito do jeito de vocês falarem. Nós aqui usamos o de. Não, mas nós sempre usamos o de. Que, aliás, é o correto, né? Alguém já pegou um jornal, um livro, uma revista onde está escrito de i? Essa preposição tão usada? Não, é de. E aí vem as questões que a gente precisa se auto-questionar, até perguntar. Mas como que as pessoas optaram por falar uma coisa errada, achando que aquilo era positivo e que até significava alguma coisa de elevação de status? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É. Eu não sei. 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 É. Eu não sei. 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 por favor então essa é uma coisa que na radiofonia, por exemplo, nas emissoras de rádio, o pessoal acha bonito dizer 10 3 vocês poxa meu senhor é difícil é o que a gente estava conversando antes, que era a falta de individualização que as pessoas tentam parecer cada vez mais umas com as outras e perdem a sua individualidade eu penso que esses dois casos que eu citei mais alguns isso são situações graves, apesar de serem pequenininhas, elas tem uma capacidade de multiplicação e de distorção do idioma olha por isso que já desde antes na Argentina eu assisti a uma palestra antes de chegar a globalização aqui e já o grande, grande, grande imenso doutor Fernando Assumpção maior escritor do mundo já dizia olha, nós estamos por vivenciar um momento aí muito complicado para nós para nós brasileiros para nós argentinos para nós uruguaios e para nós brasileiros daqui da América do Sul porque os nossos povos não tem nível cultural suficiente para encarar uma globalização haverá uma um ataque uma chuva tão grande de informações de outros lugares de que a nossa gente por não terem discernimento e não pensarem vão assimilar e isso termina qualquer cultura verdade? verdade é, com certeza mas se fica mas o senhor é um dos que consegue ainda preservar isso aí e tenta passar isso aí para mas se eu não arredo um milímetro mais munacas capaz não, não, não assim é nas coisas que eu escrevo as pessoas podem até não entender e não gostarem não tem problema nenhum agora eu tenho responsabilidade com isso sim de registrar o que é verdade o que é cultural e autóquito da nossa região não precisa fazer com que alguém seja uma sumidade em história não, não, não são coisas elementares para pelo menos a gente saber quem é e de onde vem né? sim porque quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai fica completamente perdido olhando vai agora 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 se essa pessoa sabe assim qual a sua origem qual o valor da sua gente dos seus cantos das suas músicas dos seus hinos ah bom aí já é diferente não é uma pessoa fácil de persuadir de conosco aqui né? a maioria é fácil de persuadir é dá um litro de leite para as pessoas não, vota em mim que eu vou te ajudar vou te dar casa emprego isso é grave sobre o seu último livro é exatamente por isso que o senhor fez essa copilação de todas essas fotos para não deixar morrer essa nossa cultura perfeitamente eu considero claro que os outros que eu editei são quatro anteriores né? claro que eu considero que tenha algum valor porque senão eu não editaria mas este último agora em edição bastante ampliada eu julgo ser a obra da minha vida porque eu atendi aquilo que eu chamei para mim de responsabilidade com o meu tempo e dos meus iguais para não deixar que essa memória desse tempo fosse esquecida apagada total como já foi já não existem as coisas mas pelo menos tem um testemunha registrado gravado ali que está ali contando da maneira mais completa que eu pude a vida contextualizada nesse ambiente rural assim em outros tempos não sei se respondi muito obrigada porque eu vou nós nós vamos 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 nós vamos vamos